Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo vamos falar sobre o caso genitivo, que em inglês nós chamamos de Genitive Case. Acompanhe comigo, você já ouviu falar sobre o Genitive Case? Você já aprendeu sobre o uso do apóstrofo? E sobre o gênero textual fotografia? Vamos descobrir juntos sobre esses assuntos? Então vamos começar! Você sabia que a fotografia é um gênero textual? Pois é, ele é um gênero textual que não vem nenhuma letrinha escrita nele. Por quê? Porque a foto, ela transmite ideias, sem registro escrito, apenas aquele registro visual. É através da fotografia que nós podemos registrar os momentos felizes, tristes ou trágicos de alguém, né? Existem também aquelas famosas selfies. Lembra daquelas fotos que nós gostamos de tirar, que nós tiramos do nosso rosto, do rosto dos nossos amigos? Ela se chama selfie. Tem também as fotos de família, as jornalísticas, aquelas fotos de paisagens. E você? Possui muitas fotos aí com seus amigos, com sua família? Ou você não é de tirar foto? Hum... Olha só! No próximo slide nós vamos fazer a leitura de uma fotografia. Preste bastante atenção na leitura e procure por palavrinhas que vocês já conhecem. Vamos começar? Observem essa imagem, nós temos aqui uma família, várias pessoas, em um espaço, nós temos um animal. Então vamos ver, acompanhando a leitura do texto em inglês, o que será que esse texto está dizendo. Vamos lá então? In this photo, you can see my cousin standing next to me. His sister, who is my cousin too, is sitting next to her friend Sue. Their mother, who is my aunt, of course, is riding uncle have new horse. Our family meets up all the time. Is your family big like mine? Hum... A sua família é grande como a minha? Como essa família aqui da imagem? Observou que a gente falou aqui sobre os membros da família, né? Então, o caso genitivo. Apareceu ali quando a gente falou do have, horse, que a gente estava se referindo ali ao animal de alguém. O que é esse caso genitivo então? É para indicar posse. Alguém vai possuir algo. E nós temos uma dica. Sempre vai ser assim. Quem possui antes do apóstolo Fiesse e o que ele possui sempre após o apóstolo Fiesse. Observe aqui esses exemplos. Ana's car, o carro da Ana, Bart's sister, o irmão, a irmã do Bart e Daniela's ball, a bola da Daniela. Então, não esqueça sempre dessa orientação. Antes do apóstolo Fiesse é quem possui e após o apóstolo Fiesse é o que essa pessoa possui. Bom, pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre o caso genitivo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!